Aí chegamos aqui na casa da minha mãe, certo? Agora nós vamos comer comida boa, viu, filho? Quer comida na casa da tua mãe? Não deixa de ser falso, a mãe vai assistir esse vídeo e vai sobrar pra ti, viu? Não, não vai sobrar nada não. Bate logo na porta aí, pra ela vir. Essa foi muito perigosa. Engraçada que a gente disse que a comida era ruim, né? Aí hoje ela tá dizendo que vai comer comida boa. Não, a comida é boa da tua mãe, só que ela nos últimos dias tá fazendo a comida assim, sem, tão insolça, né, filho? Não tira, Nil. Ou é porque não tem verdura nas coisas? Tem sim. Tá batendo cheiro verde, tá batendo... Tá falando mal. Quero ver o que é que vai dizer hoje na comida boa graça. Não, a comida da minha mãe é boa. É mesmo, tá bom. Comida ruim é da tua mãe. Aham, tá certo, juro. Engraçado que é tão ruim que todo dia... Eu vou comer todo dia. É, todos que ele vai lá e dizem que o que é ruim. Não, é porque... Tá tão discutindo, né, aí... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se eu chego lá, ela me chama pra comer, eu tenho que comer, eu vou fazer essa desfeita. Aham, tá bom. Aqui ó, na casa da minha mãezinha. Mas você tem que ficar comendo lá na casa da mãe? Não, não. Não, não. Não, eu disse a comida da sua mãe... É, vovó, é verdade. A comida da vovó graça, gente, ó... É show de bola. É muito boa. Viu? Até creme que o Igor, ela fez hoje. Até creme que o Igor, ela nunca fez e fez hoje. Vamos ver se tá bom, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Porque a outra vó dele faz, né, creme. É. O da tua avó é bom, Igor? É da outra? Eu amo da avó. Pronto, né? Se a Móloviçai gostar da sua avó hoje, né? Eu ia provar e ia provar, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você já acredita o que aconteceu ou... O que foi, vovó graça? Fala, hein? Eu tô cozinhando pra esse, cozinhando também pro Arenalha. Vocês não sabem. O Antônio veio pegar a comida dele e levou o feijão sem sal. Mas, rapaz, mãe. Até a senhora, mãe. Tem que ficar com sal, gente. Ah, mãe. Meu Deus do céu, minha mãe tá me desastrada. Vamos entrar, vamos entrar. Misericórdia. Pois é, gente. Deixa like nesse vídeo aí, viu? Deixa muito like nesse vídeo aí, porque... Mas, deixe mesmo. Hoje eu vim comer aquela casa da vovó graça. É, e feijão sem sal. Não, não. Sem sal eu não como, não. Tem que colocar ainda. Não, é chato. Aí, prepara. Tá ótimo. Ah, sim. Mano, Anaís tá tão bonito, não tá? Ela tá mais magra, não tá não? É fácil, viu? Não tô mais magra do nada. Deixa disso. Tá, filho. Tá mais magra. É mais forte, toma. Mas, rapaz... Ai, meu Deus do céu. Olha o Igor quando perder calorias. Ó, Igor, vem cá, Igor. Vem cá pra conversar contigo. Vem cá. O que é, pai? Se não tiver bom, não vai reclamar não, viu? Não fique falando nada, não. Tá falando besteira da comida pra tua mãe também. Viu, viu, viu? Ó, coma. Não, eu tô... Igor, tô só dizendo pra você comer calado. Tem carne só, é? Carne só, é? Carne do sul, sei lá. Carne do sol. Carne do sol dentro do feijão, é? Cadê, mãe? Mostra aí, mostra. Tá aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Ah, filha, tá de derra zero na comida da tua mãe, hein? Tô nem provando. Derra zero. Olha aqui, ó. Olha o arroz aí, ó. Macarrão. Tem macarrão com manteiga lá dentro. Olha aqui, até o pé tem aqui. É o pé que tu gosta. É o que você gosta. É o que você gosta. É o pé. Olha o pé. Olha o pé. Pessoal, coloca aí nos comentários aí. Ai, meu Deus do céu. Qual o pedaço de frango que vocês mais gostam. Eu gosto do fígado, gosto de fígado. Gosto da coxa. Igor, vem ver aqui o creme de frango. Tá melhor aqui, ó. Levanta aí. Ó, põe até tá ruim. Mas a cara dele, viu? Ah, ainda tem mais quatro cores. Mostra aí, mostra pra ninguém. Mostra aí. Igor, eu achei a cara dele. Tá boa, viu? Tá boa. Mas também, se não tiver prestando, você coma calado, tá bom? Mas vai. Coma calado, se não tiver prestando. Ó, aqui ó. Viu? Igor, vem cá, Igor. Igor, Igor. Mano, tô falando nada não, viu? Eu tenho coxinha, gente. Não, coxinha não. Tô só... Olha aí, ó. Tá lá. Não coloca pra Igor. Por favor. Ele tá só retomando a comida senhora. Olha aqui, mostra quem foi saça lá de lá. Olha isso aí, ó. Olha aí, rapaz. Chão de bola. E explica o povo o que é coxinha. Coxinha é a gente falso. A gente fala, né? Depois ele fala pro outro, né? Depois ele diz que não falou e fala pro outro. Isso aí não se refere a mim. Não. Porque eu não sou falso. De jeito nenhum. Ele não é coxinha, gente. Ele não é falso. Não. Bédia tá bom. Mas agora eu tô achando assim, que assim assim, né? Tô minha bagunçada, né? O que que tá acontecendo? Ah, porque eu tava fazendo alvo. Gente, a pessoa vai me procurar um bagunce na casa da... Não é porque a Carla da Sul é tão organizada, só tão desorganizada. Não, gente. eu tô sentada para comer já tá bom aí sei que é isso aí que eu falar mesmo a minha filha como você tem mais de comer lá o seu prato lava as louças da gente tá bom porque vem comer na casa dos outros tá bom que na casa da sua mãe não viu que você pega deixa tudo lá e vai embora não viu eu fico mãe mãe eu fico com tanta vergonha certo porque é eu como né vou lá lá no meu prato e eu tô na perna é verdade mesmo ela pega deixa lá deixa lá a louça dessa altura aqui não tem coisa que me dá coitado da mãe dela e aquela tá um pouco assim da idade avançada né e a sua mãe viu a mulher só nem sabe outra coisa só que aconteceu lá ela vai viajar agora a outra viagem eu nem sabia o ícone falou que escutou certo escutou a amiga disso ninguém sabia eu não sei que mistério é esse dessa viagem dela não sei que mistério é esse descobriu e agora o dia vai deixar no aeroporto eu não vou não eu não vou não é lá né e esse saco dela então ele podia muito bem deixar no aeroporto eu não vou é outra mas não foi patrocinado por ele não ele fez lá todo o charme de que ele tinha pagado tudo que no cartão dele vem monte de cliente eu acho que sim que ele quer muito bem a sogra igu igu fala aí para tua mãe para tomar feito isso todos cem reais não não mãe toma esse dinheiro dinheiro aqui que vai dar para você comprar uma comida lá no aeroporto mentira ela deu no mínimo duzentos reais porque a comida lá não era o que inventou que eu tinha tirado cem reais da carteira dele que não dá para não inventei não desapareceu sem a mãe mãe acredita mãe que agora tá dando para desaparecer dia da minha carteira é conversa e ela e ela disse ela disse que comprou quatro vestidos com esse cem reais minha sogra não sei se foi para me atribular que ela comprou que eu vou comprar não e eu disse foi na feira porque de bicho de vinte e cinco reais eu vou comprar uma feira nem na feira só sei de uma coisa só sei de uma coisa que eu certo eu não queria nem deixar no aeroporto não mas eu acho que eu vou porque se ela tiver com cem reais ela queria gastar no aeroporto e eu espero que não gastar porque ela é tudo é caro no aeroporto é eu pego pega meus cem reais de volta aí se ela não tiver ela vai te dar o golpe com cem lá porque ela vai querer comprar de qualquer forma se ela não tiver ela te pedir não eu não vou dar nada não não vou dar nada não eu tô correndo ó ó a mãe que eu vou já que minha sogra vai viajar aí a gente vai passar um diazinha por aqui não vamos vamos checar aqui na hora do almoço né Igor né viu a gente vai por essas horas a gente vai chegar aqui né filho bem caladinho pois é vou vir aqui agora mãe ó eu não gosto de comida em soça eu não gosto de comida assim aguada eu gosto de comida bem temperatório eu pessoal me adora porque eu sabe que eu falo a verdade eu não eu não tô aqui para massagear ego de ninguém não eu tô aqui para falar a verdade tá entendendo eu não tô aqui para ficar aí não sei o que não muito tá boa aqui pelo menos ó as panelas estão muito bonita a comida tá com uma palestra muito boa mas eu só vou saber porque eu comi certo vamos comer agora vamos comer aí no próximo vídeo a gente fala se a gente gostou não tá eu falo se a gente gostou viu a gente quer comer e o nildo quer filmar tudo e a mamãe graça quer botar pois vamos comer vamos pegar os pratos mas vamos ajudar 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 a senhora quebrei até um prato pois é ó tem até prejuízo mãe quebrar prato pois é eu entendi tudo debaixo da tampa quando eu fui puxar a tampa para guardar o prato foi novo ó mas não se preocupe não lá em casa certo é a nós nem cozinha direito aí tem um cara de prato novo ela tá assim ó já que não usa mesmo não tem problema não tem problema não ela ela traz para os pratos de lá e ele dá para ela então quer dizer que a gente deu foi prejuízo foi nós foi mas se eu não tivesse mandado é eu disse Dani vem a pegar seu almoço eu não mandei ela trazer depois vai ajudar mãe que eu tô com fome vai 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 gente eu dei pra me quebrar as coisas não olha aqui era duas taças eu disse que era eu e o vovô francisco não tá desastrada viu mãe viu aí fui limpar aqui não sei que foi bicho puf quebrou pois tá bom vai juntando que eu vou falar comigo nelson aqui igor presta atenção ó igor presta uma coisa de falar ó é sério não vai falar nada para lá ó se tiver ruim não faça cara feia certo não reclama aí ó tá vendo aí tá vendo aí vovó ó coma calado viu cavalo dado a gente não olha os dentes viu pois pode trazer uma ajuda mas tu vai a mãe traz as coisas tu não traz nada é fogada mesmo viu não 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 vamos vamos pegar os pratos eu não sei onde é que ficar as coisas dela mas rapaz mãe esconde tudo é mãe é mas não tem problema não vou lhe ajudar vamos mais vai vai vamos ai aAnaíza medo do céu porque ficou prostrada ali ó levar as coisas waar emedelse não não é porque ele tem que dar uns acosto na Ana Isa porque você deixar não quer fazer nada por incrível mano mas não deixa ela ela parada não tem que fazer as coisas viu am response quer ancora com eles vídeo, se tiver bom, eu falo pra vocês a comida, viu? Porque a e pessoal, isso é um pouco indiscreto, certo? Porque eu não gosto de matar ninguém de vergonha, mas eles daqui, viu? Adoro fazer vergonha o povo. Olha o que eu falei, viu? Se tiver ruim, não falo nada. É. Não, não disse nada, tá bom, encerra o vídeo. Eu tô só falando mal da comida da senhora aí. Tô falando nada não, mãe. Eu tô só dizendo pra eles que que ó. É não, mãe. Só tô dizendo pra ele. Isso tá demais, não. Só tô dizendo pra eles, certo? Sim. Que coma direitinho, calado, num suja mesmo que eles comem aí, cai com medo no chão, faz tudo pra deixar tudo organizado, pra ser muito organizado, viu? E pronto, vamos pegar o resto dos pratos e pronto, vamo simbora, vamo. E mostrei minha roça como tá ali. Ah, aqui, mãe, a senhora é caprichosa. Tá lembrando? Olha, ó, a senhora é o jardim da minha mãe, a cor mais linda do mundo, viu? Queria ter um jardim desse lá em casa, quando eles não falem. Também ele disse que era a casa da irmã, mas é a bagunça, né? Não, não disse isso não, vocês tão inventando, viu? Tão inventando. Pô, então tá bom, gente, eu vou fiscalizar aqui, eu digo pra vocês, essa comida dela é boa ou é ruim, né? Acho que eu comia, não gostei muito não, né? Mas pode ser que tenha melhorado hoje, né? Não tô dizendo nada não, tô dizendo nada não. Não, 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 não.